O Rotary Clube Caçador em Poçom, na noite deste sábado, dia 1º, sua nova diretoria para o período que prossegue até 2018. Agostinho Magro assumiu a presidência, substituindo o Valdir Castanheiro, que ficou dois anos à frente da Antigalda. O evento contou com a presença de rotarianos e convidados na série do clube. Com o apoio de todos os companheiros, a gente conseguiu realizar muitas ações e saiu fortalecido no final com a missão cumprida. Neste ano rotário, o clube terá como lema fazer a diferença. Nós vamos trabalhar nos projetos sociais, na parte de alguma coisa de assistência e também focado nos projetos da comunidade, junto aos poderes públicos, atuando como identificador de deficiências ou coisas assim, para a gente estar atuando nesse sentido.